Hoje nós começamos uma série de matérias aqui em nosso programa, mostrando algumas empresas que conseguiram driblar esse momento ruim, economicamente falando, pelo qual o nosso país passa. Nós começamos essa série de matérias aqui na Praia Grande, não é por acaso nós tenhamos escolhido o município de Praia Grande, porque é um município que vem na contramão desse movimento ruim da economia brasileira, vem crescendo, vem recebendo investimentos nas mais variadas áreas, empresários que já estão estabelecidos aqui inovando, ampliando, investindo em novos negócios, a construção civil indo a todo vapor, crescendo também e o nosso programa recentemente realizou aqui na Avenida Marechal Malé um verdadeiro circuito de entretenimento e boa gastronomia. Marechal Malé tem ganhado notoriedade exatamente por conta de ter aberto vários bares e restaurantes, um movimento muito intenso diariamente. Nós escolhemos da Avenida Marechal Malé o Nabarca, Nabarca Sushi Bar, que é um dos fenômenos que acontecem por aqui, que todo dia tem casa lotada e que, por várias explicações, manteve aí o seu movimento durante todo esse período pelo qual o Brasil passa. O Nabarca Sushi, que é do nosso queridíssimo amigo Joaquim Loyola, coloca a foto do Joaquim Loyola aí, ele é o empresário que vai inaugurar conosco essa série de matérias mostrando como driblar a crise. Olha, entrando aqui no Nabarca, vocês viram as imagens, né? O Joaquim sempre que chega aqui faz questão absoluta de mesa por mesa, cumprimentar cada um dos seus clientes, né? Ele faz questão de estar aqui todos os dias e todos os dias que chega e normalmente chega já com esse movimento, né, Joaquim? Então, o que gostoso de chegar já dá uma animação diferente pra noite, né? É, graças a Deus. Mais um ano aí, né? Tá mais junto aí. E hoje chegando um pouquinho mais tarde, vivendo a casa cheia, é uma felicidade pra mim, prazer. E tá vendo o sucesso que a gente vem fazendo o ano todo, né? É verdade, olha. E aí a gente escolheu, né, como eu disse no início da nossa matéria, Nabarca é um case de sucesso, tá sempre lotado, tem uma frequência muito variada. O número de crianças que vem aqui é impressionante, né, Joaquim? A casa sempre teve essa frequência, assim, variada de crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas mais experientes. Sim, sempre. Vem. Estamos um comércio de família, né? É, né? Família que eu falo, desde a criança, o filho mais novo que vem, depois vem o pai. E essa é a semana toda. É, e a casa, assim, já vai garantindo seu futuro também, porque a criançada vai acostumando a comer comida japonesa, vai acostumando a frequentar uma barca, né? Falar nisso, Joaquim, ainda é mais ou menos dividido o consumo entre espetinho e cozinha oriental? Ou tem uma percentual maior pra um dos lados? São. Eu acho que a opção ficou boa pra os dois, né? Meu ramo mesmo é da japonesa. Há 32 anos, mas teve a ideia do espetinho, deu certo, não tem como sair. Eu acredito que ficou bom pra todo mundo. Já frequento mais ou menos o local há uns 5 anos, já. Já vim bastante vezes por conta do ambiente, que é muito gostoso. A bebida é mais barata, tem a opção, tem variedades como churrascos e temagas. É muito gostoso o ambiente. Cinco anos já numa barca. A Mari, que é super parceira. A galera aqui, ó, super lotada. Bar sempre cheio. Cerveja gelada. Eu curto muito esse lugar aqui. Eu tinha contestado o Joaquim algumas vezes aqui, mas eu quero relembrar resumidamente, né? O Joaquim tem mais de 30 anos já no comércio. Mais de, esse ano, se não me engano, é 20 anos, né? Que você completa como Sushi Man. Esse ano? 26 de janeiro ali, aquele completo, tá, não é? 20 anos como Sushi Man. E o Joaquim começou com o Sushi Man num período em que o Sushi Man era 99,9% pessoas com ascendência oriental. Foi difícil entrar nesse meio, Joaquim, pra aprender, pra, né, furar esse bloqueio, vamos dizer assim? Muito, né? Muito. Foi difícil. Eles não deixavam fácil, não. Não tinha essa oportunidade, não. Hoje tá bem mais fácil. É. Mas consegui com o meu jeitinho, eu consegui, tá mais na luta aí. Olha, nós soubemos aí, evidentemente, né? Todo mundo teve notícia, né? De que, além de todo esse momento de instabilidade econômica do país, nós tivemos também altas devidas tragédias que tiveram, principalmente o Chile, que é o principal fornecedor de salmão, e o salmão é o ingrediente básico da cozinha oriental, né? Como é que você se virou com isso, Joaquim? Fornecimento, valores, frequência, como é que você foi se virando nesse período de crise, e ainda com essa alta de... Chegou em abril, de janeiro, abriu a aumentar com em torno de 60% o preço do quilo do salmão, né? Verdade. No início não quis passar por cliente, né? Sim. Foi bem difícil, até pela falta do salmão. Ah. E pelos valores também, né? Sim. Mas... Fomos empurrando e conseguimos passar a crise dos preços. Hoje já caiu. Sim. Mas eu acho que... Eu acho que não. Eu tenho certeza de ter uma clientela montada. Estamos seguindo. Um sucesso. Casa cheia todos os dias. Só tenho a agradecer a todos que vêm frequentar a casa. Eu frequento aqui o Nabarca Sushi já tem uns 5 anos e meio. É o bar, assim, que eu mais gosto da região, porque eu adoro o Temac daqui. Eu me sinto parte da família. Aqui você chega, você tem um atendimento diferente, o gerente senta na sua mesa, o dono conversa com você. Então, eu não abro mão de vir no Nabarca Sushi. Caiu na graça do público. O público vem mesmo, um chama o outro. E tem gente que vem aqui praticamente todos os dias, né, Joaquim? Tenho. É um cliente praticamente diário, ou 3, 4 vezes por semana. Isso que deixa a gente feliz em saber que a casa está indo bem. A gente falou sobre, né, o salmão ter tido aí um acréscimo muito significativo. E a gente ter, você ter conseguido passar esse período aí sem repassar para o cliente. Quantos quilos, mais ou menos, de salmão? Você tem ideia por semana aqui, que o público consome aqui? Só mensal, 2 toneladas e 300 quilos. Mensal, mais 2, quase 2 toneladas e meia. Só de salmão, sem o tipo de peixe, fora os brancos, atum, camarão, polvo, essas outras coisas. Quase o salmão, são 2 toneladas e 300 quilos. Nossa Senhora, é um número realmente impressionante. E manteve essa média, né? Quer dizer, o público continua com a mesma frequência de consumo. Outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte, Joaquim. Vamos falar da cidade agora, Joaquim. Você conhece bem Praia Grande. É um dos investidores aí, um dos empresários que conseguiu, né, contribuir com a cidade, para que a cidade estivesse aqui. Na Marechal Malé, é um grande atrativo de gastronomia, de entretenimento, né? Não é só o Nabarca, mas o Nabarca contribui aí junto com os outros bares e restaurantes. Você tem observado um aumento de frequência de turista na cidade? O turista tem vindo mais satisfeito? Como é que tem sido o teu feedback em relação ao turismo aqui da cidade de Praia Grande? Eu só tenho tido o agradecimento de todos eles que vêm de fora. Vai ser pela avenida, pelos comércios que tem. Eu acredito que isso é bom para todo mundo. Todo comerciante mudaram, montaram mais bares, né? Sim. Teve mais opções, teve mais essa variedade, ficou legal para todo mundo. É a primeira vez que estou vindo aqui no Nabarca, né? Estou gostando, é muito bom. Não sou daqui, sou de São Paulo, é a primeira vez que estou vindo aqui. Estou achando maravilhoso que o meu irmão me convidou. Eu venho aqui há muito tempo também, porque é bem perto da minha casa. E eu gosto bastante da variedade de comida que tem aqui. Tem bastante espetinho, comida japonesa. As bebidas também que são muito gostosas, os drinks. Atendimento ótimo. Frequento sempre aqui, sempre que estou pela região, sempre é o local ideal para estar, entendeu? Conhecer pessoas, até mesmo paquera. Para que ano eleitoral, chegou a pensar em ser candidato alguma coisa? Vereador, prefeito, vice-prefeito ou não? Não, fui convidado. Agradeço. Achei que não era a hora, acho que eu tenho que trabalhar mais ainda. Mas não quis não, mas fui convidado. Por enquanto é por aqui mesmo, né, Joaquim? Por aqui. Que legal, Joaquim, participando desse nosso primeiro especial, passeando aí pelas empresas, né? Que, como eu disse, né, mantém aí um público firme e fiel em qualquer momento da economia brasileira. Joaquim, obrigado. Sucesso pra ti. Um abraço. É um lugar muito legal, pessoas bem descontraídas, ambiente familiar. Eu sempre venho com meu esposo, com meus filhos. E é isso, aqui o Joaquim é o meu pai de coração mesmo, na barca é o sucesso. A gente até fala que ele é o rei da Malé, né? Que sempre está com esse movimento maravilhoso. Sous-titrage Société Radio-Canada